Fala galera, sou a Valente da Piazis, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então bora lá? Pessoal, então estou aqui na rua da casa da tia Dé, no AP dela, e ó, estamos aqui com o pack e com o bolo que a gente fez, que a gente gravou no vídeo passado, né pai? E aí Pek, vou levar para o teu amigão, e a gente vai levar o bolo para o tio Altair, né pai? Quer levar o bolo para o tio Altair? E meu Deus, o tio Altair, eu nunca vi o Pek amar tanto uma pessoa como ele ama o tio Altair, né pai? Nossa, ele berra assim, quando vê o tio Altair, né Pekinho? Pekinho está tisado, o bolo Altair, o Altair vai estar dormindo, olha lá, a gente vai levar o bolo para o Altair, E o Pek, vamos ver qual é a reação do Pek gritando, o Altair dormindo, isso aí, meu Deus, ele vai levar um cagaço, Nossa, ele vai levar um cagaço gente, vamos subir lá agora, vamos subir tudo junto, vamos subir todo mundo junto, Vai, 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 vai Enzo, mano o Enzo está com dois metros de altura, isso aqui, Tá não, você, tá, vamos lá, vamos lá, Pek, bora, 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 vamos ver a reação do tio Altair e do Pek, E Pek, tio Altair, cadê o tio Altair? Cadê o bolo? O bolo Altair, ó, isso aí, cadê o tio Altair? Cadê o tio Altair? E faz assim, olha como é que ele vai fazer. E faz tempo, né, que não vê o tio Altair, Então, vamos fazer o seguinte, tu abre a porta, a Valentina fica, ele vai estar dormindo, certo? Vai estar, com certeza, ele vai tomar fauna. Dormindo? Aí, aí tu entra primeiro, eu vou chegar pro Pek de Gapô. Tá bom. Ai, meu Deus, isso, é isso. Olha isso. O que é isso, Pek? Meu Deus, nem ama. A felicidade do Pek. Ô, tio Altair, você tá dormindo pro canal? Pek veio trazer uma surpresa pra você também. Cadê? Cadê? Ó, é um bolo. Bolinho, ó. Ah, que delícia, Pek. Vem comigo, Pek, vem cá, vem cá comigo, vem comigo. Não, o que é? Não, tô ali, Pek. Tchau. Vem com o pai, Pek. Vem cá com o pai. Pai postiço. É o Dindo. É o Dindo, Pek. É o Dindo. Ó, tem talherzinho, tia. Tem talherzinho? É verdade, é um pé. É, um pé, um pé, um pé. Por quê? Olha quanto, amor. Por que você não veio me ver? Você leva um susto? Também. Mas é eu pulando, irmão. A gente queria... Aê, obrigada. A gente queria ver... A reação do Pek. A gente queria ver a reação, mas tu dormindo, né? É, mas tu acordou isso. É, é verdade. Deixa eu seguir o que dá. Dá pra o Tioto aí. Olha, ó. Olha, a gente que fez... Eu e a Vale que fizemos. Perdão. Um vídeo aí que... Tá, vamos ver. Olha, a gente fez sem receita, sem nada. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Bolinho na boca e tudo, hein? Então, então... Que isso? Quer também, Pek? Aqui, ó. Dá uma mostequinha, Pek. Hum, delícia. Gostou, Pek? Tá no ramo errado. Bom, bom, Gio? Bom, bom. Pode montar a confeitaria já. Bora, Pai. Eu pra bolo, eu sou cruel. É verdade. Olha só. Gostou, Pek? Você quer mais? Então pode. Ô, Tio Ataí. Só um pouquinho. Gostou da surpresa, Tio Ataí? Bom. Aonde você andou? Fazia tempo e não via o Pek, hein? Fazia tempo. Por que não? Fazia tempo, é verdade. Aonde você tava, Pek? Não? Não, que horas tem. Ah, e a galera pediu pra fazer vídeo com o Pek. Já fizemos dois vídeos em seguida. Vamos dormir, gente. Eu vou dormir aqui hoje, ó. Pode dormir aí, Pek, hoje? Que bom, né, Pek? Pra florir, Pek. Olha aí, tá circuncidando. Ah... Vamos dormir aqui, né, Pek? Vamos? Vamos dormir aqui hoje? Ele cantava na cara dela. Vamos dormir aqui? Do Tio Ataí. Vamos dormir aqui hoje? Ele mostrou a língua, pode entrar aí hoje. Ah, ele mostrou a língua de vocês. É. Ele me ama. A vez. Pensa no Pek que comer essa aqui viva. Vai comer viva, né, Diogo? Saborear. É, Pek. Chama ele, chama ele. Pekinho. Ele vai dar uma tapa. Vai, Pek. Cadê o Tio Ataí? Tio Ataí. É aqui, né? Cadê o Pekinho? Uh, que beliça. Esse é o melhor amigo do Pek. É verdade. Tirando o Toninho, né? Tirando o Toninho. Não, tirando o Toninho. Toninho é o outro macaco. Na verdade, é o Toninho. É o Altaí. É o outro macaco. Mas o Altaí. É o outro macaco. É o macaco. Mamacou, mano. E aí, Pek? Nossa, a gente tem muito amor. Porra, só. Onde você andava? Aí, mano. Segura a câmera. Muito amor, né, gente? Desenrola aí. Não, muito amor. Muito amor. A gente tava indo pra Floripa agora. A gente veio deixar o Enzo e a Tia Deia, né? O Enzo já se mandiu lá pro 4. Jogar simulador. Vamos ver se ele vai dar um mortal. Deixa ele. Ai, posso mostrar o simulador? Não, peraí, peraí, peraí. Ele vai dar um mortal. Peraí. Vamos ver. Peraí, Enzo. Mortal, Pek. Dá um mortal, Pek. Dá um mortal, Pek. Dá um mortal. Mortal, mortal. Vem, vem. Dá um mortal. Vem, dá um mortal. Vem cá. Ele tá segurando. Ele tá segurando. Vem, Pek. Vem. Vamos, Pek. Não, quer. Tá cansadinho. Tá cansadinho. Ele quer o... É, ele quer o Tio Altaí. Aí, ó. E aí, Enzo? Licença. Ó. Simulador aí, que chique. O bagulhinho da Nexo. Hum. Que chique, hein? Daí você joga aí. É, aqui tem a coleção do Hot Wheels, o guarda-vouco. Ó, o bebizinho é tudo. Que top, hein, pai? Olha o simulador aí do antes. Cheio de carretos. Aham. Eu achei que ia ter o teu quarto e eu tava cheio de boneca. Não, eu também pensei. É um morro, é outro. Mas aí, pai? Gostou do simulador? Da hora, né? Pô, a gente tem que montar um, hein? Montar um. Montar um. Eu quero pedir pra galera... Eu quero aprender, hein? Vou treinar, hein? Tem que treinar, né? É da nós dois, hein? Online. Ô, top. Top. E dá ali na porta, né? Simulador. Pega muita base, né? Pega demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, velho. Monkey Flip. Monkey Flip. É um de legal, sim. Vai, pet. Vamos lá, mortal. Vamos lá, mortal. Vamos lá, mortal. Ah, mamaco doido. Não quer, quer ficar com o tio Altair, né, tia Déia? Não quer dar mortal, pega. Quando ele tá com o Altair, não adianta, cara. Não, ele quer o Altair e não tem jeito. É verdade. Mortal, mortal. Dá licença. Dá licença. Vai, dá mortal. Manda mortal. Mortal. Mortal, aqui, pega. Aqui, ó. Vai, mortal. Aqui, ó. Mortal, mortal. Mortal, pega. Vai. Mortal, mortal. Mortal, pega. Bora. Mortal, vai. Vai, mortal. 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 Não, mortal. Vai, mortal. Vai, mortal, vai. Vai, mortal. Mortal, vai. Levanta o Altair. Vai lá na ponta lá. Vai, Bec. Dá mortal. Vamos. Vai, mortal, Peggy. Mortal, mortal. Tá, Bec. Tio vagabundo. Tio vagabundo. Tio vagabundão. Vai, mortal. Mortal. Ah, tá escondendo. Mortal, Peggy. Mortal. 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 Não, vai, mortal. Ele vai dar. Ele vai dar. Vai, mortal. Mortal. Mortal, mortal. Vai, mortal. Vai, mortal. Mortal. Vai, mortal. Vai, mortal. Ai, ai. Mortal, Peggy. Vai, mortal. Mortal. Vai, mortal. Peggy não quer dar mortal. Vai dar. Vai dar? Vai, vai, vai. Vai, mortal. Vai, mortal. Mortal. Mortal é só pro Poquinha, eu acho. Mortal. Não, o mortal pra ele dar é só pro Poquinha, meu. É só pro Poquinha. Só pro Poquinha. Lá em casa ele faz um monte de mortal. Ele tem que ir lá. Não sei se vocês já viram nos stories do Poquinha, vídeo, assim, ele sempre dá com Poquinha, assim, lá em casa. Ele parece um macaco. Não parece um macaco? Eu. Não parece um macaco. Não é assim de saúde. Pois é. Vai, mortal. Mortal. Vai, vai. Vai dar mortal. Vai, Peggy. Vai. Mortal, vai. Vai. Mortal. Vai. Mortal. 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 Vai. Mortal. 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 Gente, então, o Peck fez a visita. Já comeu o bolo, né, tchau? Tá. Já tava ótimo. Tava ótimo? Gostou? Macaco tá bom também. Hahaha. O Peck tá delícia. Ai, mas foi da hora a visita. Olha aqui, olha. Nossa, o berreiro do Peck. Pra você. E o susto. E o susto. E o susto. E quem vai ser preso. O Peck brincando. Mas é isso, gente. O Peck fez aqui a festa já. Deixa daí, né? É isso. Né, mãe? Né, pai? Gostei. Gostei. Da hora, né? Mãe? Vai não. Vai pra casa. Eu dormi aqui hoje. Eu dormi aqui hoje. Eu dormi aqui hoje. É verdade. Né, né, né? Mas é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem ideias de vídeos aqui com o Peck Vocês pedem muito, muito, muito vídeo com o Peck Então é isso, gente Um beijão e até o próximo vídeo Uh! Tchau, tchau